Eu fui a causa que se plantou no solo fundo do Brasil. A alma em formação. Outro dia na cozinha, ao cheiro do dendê que me amorena, balbuciei alguma platinela ao pé do fogão da tia Ceata. E dela onde suava um brinco e a prata, e no fundo dela os silêncios da senzala crepitando. Eu surgi já um rei coroado, um bando, com um amor desesperado daqueles que não amansa nem toda a cachaça do engenho. E fui ainda menino com a fé que tenho, com o trançado ambíguo de minha guia, um perpétuo movimento em desaguar mesticeiro, a geométrica euforia. Sem pele e com arte de mascate, descia a praça central e ao coração, e a amálgama nostalgia. E assentando, curvei-me para sempre a roda em que me adoro, ouvindo a cinza se espalhar na rosa madrugada, até a hora em que é dia. Rio, beira-mar, eu vejo as noites e os faróis, procuro em tua tradição, o som do que é samba e luzinho. Porque se quer que um samba comente, que a face é difícil, que a chama se apaga, que o verso, que a prosa, que tudo intercala-se tempo e memória. Num só tamborim, nas mãos de Ismael, o belo e o triste, aquela razão, do taurirismo brasileiro. Assombrado, café-nice, dançamos embriagados, partimos levando o dia em que o povo bateu. E na calçada em que piso, ou no momento em que deses, cantamos o mesmo e a espuma rosa se dá. Assombrado, café-nice, dançamos embriagados, partimos levando o dia em que o povo bateu. E na calçada em que piso, ou no momento em que deses, cantamos o mesmo e a espuma rosa se dá. Neste teu sambar, nem interessa a avenida, quem tudo há mais que a própria vida, quem nada menos morte alguma, irá fazer conquiste e ausente, a lua pastora, o certo brocado, o ponto de vista de um mero passante, passista, farsante, num lúcido som, teu bloco sutil, me ensino o que diz, e não diz teu amor, sagrado em sábado janeiro. Assombrado, café-nice, dançamos embriagados, partimos levando o dia em que o povo bateu. E na calçada em que piso, ou no momento em que deses, cantamos o mesmo e a espuma rosa se dá. Assombrado, café-nice, dançamos embriagados, partimos levando o dia em que o povo bateu. E na calçada em que piso, ou no momento em que deses, cantamos o mesmo e a espuma rosa se dá. Quero sossego na vida. Eu já perdoei o que foi dentro do bar. Nunca mais. Deixa essa mulher pra lá. Vai dançar um cano. Vai comer um frango lá pelo gacinho. Não há quem possa me fazer perder a bosta. Só a saudade do barranho.